TÚNEL DO TEMPO Quando começava a introdução dessa abertura do Planeta dos Homens, de 76 a 82, era o sinal pra relaxar e rir do nosso bizarro cotidiano humano. Nessa abertura, o macaco descascou a banana pra surgir a bailarina Vilma Dias. Mas no final, o próprio macaco é quem tava na maior bananosa, com a formosa Vilma descascando ele. O humorístico satirizou o seriado de ficção científica Planeta dos Macacos, exibido pela Globo. No programa, os macacos Charles e Sócrates pesquisaram a vida humana na Terra. Tadinhos! Eu preciso tirar um atestado de pobreza e eu queria saber o que eu devo fazer. O senhor tem que fazer um requerimento e pagar 37 cruzeiros e 50 centavos. Quer dizer que pra tirar o atestado de pobreza, a gente precisa pagar? 37 cruzeiros e 50 centavos. Desculpe a ignorância do macaco. O negócio era a gente rir do nosso próprio comportamento. Responde com honestidade. Uhum. Você está pensando em quê? Na mesma coisa que você. Sem vergonha! Comediantes com características marcantes também mataram a gente de rir. Como Paulo Silvino, por exemplo. Boa tarde. Boa tarde. A senhora não é aquela professora que eu vi na televisão que ensina educação sexual para as crianças? Sou eu mesma, sim. Por quê? Neném, tem simatico.